Beleza, olha só, tô aqui na GameStop, esse é um vídeo bem rápido pra vocês, só pra mostrar pra vocês como é barato as coisas aqui Eu tô aqui na parte externa, onde eles colocaram uma amostra de jogos a 20 dólares, abaixo de 20 dólares, tá bom? Então eu vou estar mostrando alguns títulos aqui pra vocês, e lembrando, é tudo original, tá gente? Não dá pra acreditar nos preços, mas é tudo original Esse aqui eu não conheço, eu não sou muito de estar jogando, ultimamente tô bem desatualizado Coffee Dirty, Ghosts, 13,49 Oh, go ahead, buddy, sorry, galera E vamos ver o que mais tem de título diferente pra vocês Lembrando que esse aqui é pra Xbox One, tá? 4 dólares e 99, esse aqui é o Maiden, que é de futebol americano, se não me engano, esse aqui Far Cry Esse Far Cry aqui é muito legal, tem que comprar esse aqui pra mim 17 dólares e 99 É só isso aqui, também NBA, basquete 4 dólares e 49 Aqui é jogo pra PS4, eu já mostro pra vocês aqui em seguida Oh, esse aqui que é um jogo que é lançado há pouco tempo também, né, se não me engano Esse aqui é o T-Fall T-Fall, ó, que isso aí? T-Fall 8 dólares e 99 Esse aqui, oh, FIFA 2016 15 dólares e 54 De volta para o passado 17 dólares e 99 Volta pro futuro, quer dizer Maiden, é isso, é futebol americano Ó, esse aqui é o Star Wars 15 dólares e 74 Tem vários outros títulos aqui, ó NBA 2K16, que é NBA 2016 Oito dólares e 99 Dei um pause ali que tinha um menino com o rapaz querendo passar a lida e eu dei um espaço pra ele Esse aqui também é futebol americano E esse aqui é o Call of Duty, Advanced Warfare Que eu tenho esse aqui, porém eu não gosto Oito dólares e 99 Achei futurístico demais Esse aqui eu já mostrei pra vocês Vamos ver o que mais tem de título aqui Tem muito futebol americano, gente Parece que tá com a capinha quebrada ali em cima, ó 17 dólares e 99 da UFC UFC Battlefield Hardline Eu tenho esse aqui também, 13 dólares e 49 Eu paguei, eu acho que foi 29 dólares quando eu comprei Evolve 7 dólares e 64 Mais futebol americano Batman Arkham 15 dólares e 74, olha que barato Esse aqui eu tenho, tá até embalado lá em casa, não usei ainda 17 dólares e 99 Ó David Wheaton 13 com 49 Coffee Dirty Ghosts 13 com 49 Esses aqui que tem Esses que tem aqui fora, como eu tô mostrando pra vocês São usados, tá? Mas sem arranhão, sem nada Perfeitos Com garantia tudo Às vezes a pessoa vira o jogo e não quer ficar com ele Vem aqui e vai pro outro jogo, né? Que jogos de PS4 Também a mesma média aí Esses são jogos Olha só 2 dólares e 69 Esse aqui é o NBA 2K 2015 2 dólares e 69, gente Não paga nem embalagem, né? Q-Zone 6,29 Um portfólio de 3,49 Tem vários títulos aqui, ó FIFA 2016 15 E 74 Batman Então são vários jogos que as vezes as pessoas viram Não querem mais Vem aqui, vendem por michariazinha Troca um pro outro jogo, ó Destiny 5 dólares e 39, gente Ó Esse aqui que eu não joguei ainda também 17,09 Dizem ser um bom jogo Vamos ver aqui, mas tem uma novidade pra vocês Comprei sim lá embaixo Sleeping Dogs Nunca vi 17,99 Battlefield Hardline Eu já tenho também E aí tem vários outros Watchdog 11 dólares e 69 Monopoly 17,99 Lego Goran Seed Ben Goran Que é o Lego Firecry Ah, esse aqui é pra PS Pra Xbox Tá misturado aqui, ó Acho muito barato 17,99 Aqui do outro lado Tem vários outros títulos Porém, pra Xbox 360 E PS3, tá Mas eu não vou mostrar todos Porque são muitos, gente Olha só aí o preço Se você tiver uma noção média Aí, ó Xbox 360 11,19 Também vai ter outros assim, ó 13 4,99 4,99 4,49 4,49 13,49 E vários preços, ó 8,99 8,99 Ó, o Batman Arkham 7,19 Esse que eu não conheço Screen 4,49 Acho que é isso É só pronúncia Sei lá Defense 4,49 4,99 Borderland Field 4, 4,49 Então Essa é só uma dica pra vocês Que se vocês virem pra cá E quiserem comprar joguinhos Original Originais E Com qualidade Garantia Tá aí, ó GameStop Tá bom, gente? Então é isso aí Outro dia eu faço um vídeo ali dentro Eu sei que ali é proibido De gravar ali dentro Porém, outro dia eu peço autorização Pra eles Pra ver se eles me autorizam Valeu, gente Se gostaram desse vídeo Deixem o like Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva E até o próximo vídeo Agora vou continuar Vem aqui no mall Pagar umas contas agora Vou continuar agora As voltas aqui Que eu achar de legal Gravo aí pra vocês Durante o dia Valeu, gente Vamos lá Tchau, tchau